Música E é uma casada Vou com o pito, eu tanto prato na mesa Antes de comer a gente reza sonhos de grandeza Cota 10 então não há sobremesa Sou a certeza que amanhã vem Mas isso não é certeza que amanhã tem Algo de novo para o povo que já está habituado A ser parado, revistado, um coche humilhado Ninguém faz barulho, não guita para o advogado Ninguém faz barulho, o passaporte caducado Então melhor é ser educado Falar baixinho e ele fica calado Tudo ali é falta de respeito Só para deixar o agente satisfeito Mas faltam boeta mambos no cubico Ganhar mais de 500 euros venda, mas nega, é rico Aquela conta que eu não fechei Aquela miúda que tu avisei Aquela múda que tu avisei Aquela múda que tu te fais bondir Joli vamos viver quando eu aqui Como você cair Mua nega continua aqui Juro vou te fazer sorrir Mas nós vamos viver quando eu aqui Eu vou te fazer sorrir Eu vou te fazer sorrir Eu vou te fazer sorrir She the one that bring them raindrops We go back, remember Criss Cross and Hopscotch You the one that hold me down when the block's hot I make your dreams come true when you wake up And your looks just the same without no makeup Had to pull up on your mama, see what you made of Ain't got a word about them comas cause my cake up You can ride inside my life on that fame bus Cause I promise when we step out you'll be famous Modern day bunny and climb what they name does Cause when we pull up Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow Yeah, ah, ah, you know what it is Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow Ah, 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 you know what it is Every whip I do it in, the rim super Ah, 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 ah Ah, 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 ah You know what it is Every whip I do it in, the rim super big Ah, 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 ah If you want something, you see that whip transform Controla! 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 Música 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 E aí 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 E aí